Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos a uma breve leitura da 13ª Onda Encantada da Terra Vermelha, um novo ciclo de 13 dias onde nós temos a oportunidade de nascer para um novo movimento, e às vezes nós precisamos mudar o rumo para chegar ao nosso destino, portanto esteja em sintonia e perceba a sincronicidade através da sua inteligência interior, e as palavras-chave desta onda da Terra Vermelha é evoluir, sincronicidade e navegação, então durante esse período a mente vai estar bastante ativa, o que facilita suas buscas permitindo assim a evolução tanto do seu ser como dos seus projetos, e se você tem algo parado, esse é o momento de colocar em andamento e se manter mais com os pés no chão, então observe os sinais que estão chegando, pois são eles que vão conduzir o caminho que tem a ver com seus objetivos, procure se adaptar às mudanças e evite se conflitar com as pessoas, e se permita fluir mais com o movimento da vida, há uma grande mandala que flui a partir de um ponto, movimentando-se e criando novas possibilidades para se nutrir, sendo o senhor de si mesmo, e a palavra fundamental desta onda é evoluir, pois estamos lidando com a energia do movimento, que faz com que haja muitas coisas a fazer, tanto de forma externa como internamente, é hora de confiar e se render ao criador primordial, procurando evitar se deter diante aos obstáculos, lembre-se que tudo faz parte de um grande plano divino para ajudar na evolução humana, tudo está perfeito, porque assim é perfeito, tudo o que você fizer deve estar em sintonia com seu eu superior. O desafio desse período é fazer as escolhas sem arrependimentos, portanto procure vencer todo e qualquer obstáculo aprendendo com cada mensagem contida em cada um deles, e estabilize a ordem da sua vida, organize seus pensamentos e reflita mais em tudo o que você fizer, e quando perceber que há algo atrapalhando a condução da sua vida dentro da harmonia, se precisar, mude o rumo, lembrando que essa é a onda do movimento, mas o movimento deve ser harmônico, como o dedilhar das notas musicais que compõem uma canção. Desacelere, mas sem ficar imóvel, parado, esperando que as coisas aconteçam, tome aquela respiração profunda e torne-a começar de novo e de novo de forma consciente, preparada e sabendo como se conduzir. Há uma tendência a fluir muitos pensamentos ao mesmo tempo, então procure equilibrar isso para não haver uma confusão mental com muitos pensamentos ao mesmo tempo, porque só vão lhe levar ao estresse mental e obviamente ao estresse físico. E isso não é nada bom, então quando sentir que as coisas estão meio se embaralhando em sua vida, na sua mente, é hora de parar, respirar e fazer uma reflexão, separando o que serve e descartando o que não serve. Se permita falar consigo mesmo buscando uma direção que somente você sabe, e equilibre a sua forma de se expressar, de falar e de se comunicar. É importante que você repare em como está chegando esses pensamentos, se é de forma compulsiva ou calma. Às vezes, quando muita coisa chega à sua mente ao mesmo tempo, de uma vez só, e você não tem domínio de si mesmo, isso pode causar um descontrole, pode provocar uma tagarelice mental. Então, se permita a ter momentos sós consigo mesmo, nem que seja na frente do espelho, para se dizer algumas palavras maravilhosas extraídas do fundo do seu ser. É chegada a hora de curar-se. Grandes mudanças devem ser feitas para se ter uma vida mais harmoniosa. O ego está sempre se impondo como senhor absoluto devido ao poder total que você o delega. Porém, esses antigos padrões devem ser deixados de lado, e isso requer uma profunda mudança interna e externa. Situações estarão ocorrendo, levando a um novo caminho. As coisas poderão parecer complicadas, difíceis, confusas, mas nada será mais forte do que os seus condicionamentos à velha ordem. Enquanto você não decidir fazer uma grande revolução interna, tudo permanecerá, produzindo um longo estresse. Nesse atual momento, é sábio dissolver-se no caminho e buscar uma nova perspectiva de vida, conhecer os seus limites e ampliá-los, conhecer as suas dificuldades e superá-las, conhecer os seus problemas internos e curá-los. Esse é um grande período para mudar, sonhar e curar-se de tudo que lhe aflige, mas o importante é você estar aberto ao novo. E a melhor forma de agir perante a tudo isso é se iluminar, buscar conhecimento e usar a sua percepção com discernimento e se harmonizar. Procure ver de que forma você pode trazer mais luz para a sua vida, mais luz para a realização do que você pretende. Durante esse período, você estará mais consciente do que você quer, dos passos que você deve dar, porém, se afaste do egocentrismo. Evite também ambientes, pessoas e sentimentos negativos que de alguma forma apagam a sua luz e interferem no seu caminho energético, lhe desarmonizando. Cada ser desperta seus próprios sonhos e possibilidades. Então, dedique-se a embelezar a sua vida, suas palavras, o ambiente ao seu redor, para que tudo flua em harmonia perfeita e você possa universalizar essa beleza, cultivando a harmonia de modo a cooperar com o planeta. Aumente a frequência dos seus momentos dedicados à emissão de luz, harmonia e perfeição para o planeta e seus habitantes, pois assim, você vai estar ajudando a mantê-lo em equilíbrio. A sua transcendência para dar um grande salto quântico para chegar a um novo ciclo é a purificação do seu ser, em todos os setores, principalmente no emocional. Haverá uma tendência a ser dominado por sentimentos fortes. Então, analise-os com calma, compreendendo de que forma surgiram e então faça um processo de purificação. Sua sensibilidade vai estar bastante ativa e, sendo assim, alguns acontecimentos ou palavras de alguém terão um efeito profundo em seu ser. O importante é evitar se tornar uma pessoa negativa. É um grande momento de limpeza planetária. E é por isso que as emoções estarão sendo limpas também. Por fazerem parte de um processo de crescimento e evolução. Somente através da purificação, principalmente das emoções, é que se tem acesso a um alto nível evolutivo. Cuide dos seus pensamentos e da sintonia que você está fazendo. Lembre-se, quanto mais alta é a sintonia, mais alta é a frequência. Mas, se a sua sintonia é baixa, baixa será a sua frequência. Então, escolha por uma sintonia com o que é superior, purificado, limpo e evoluído. Porque você merece isso. É uma fase para se meditar, respirar e refletir antes de dar cada passo. Olhe a rota, analise e veja qual é o melhor caminho. Ele sempre está na direção que a conexão com o seu eu superior lhe direciona através do seu coração. Às vezes, precisamos mudar o rumo para chegar ao nosso destino. Então, esteja em sintonia. Perceba a sincronicidade através da sua inteligência interior. Ela vai te mostrar os sinais. Rompa com os velhos padrões negativos e siga em frente. Com amor, alicerçamos a nossa vida, curamos a nossa alma e somos iluminados pela luz divina. Os milagres acontecem diariamente na nossa vida. Tudo chega na hora certa, no momento certo, no tempo certo e no espaço certo. Em LaCache, eu sou o outro você. Ah, Rom. Gratidão por assistir a este vídeo. Compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta. E compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração, que estão preparadas para receber esta informação. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se, o seu comentário é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho aqui no canal SOS por Gaia. Desejamos bênçãos a este novo ciclo, que seja recheado de bênçãos e que você receba a clareza sobre os próximos passos e que os seus objetivos nobres sejam alcançados através do amor, da sabedoria e da sua inteligência interior. Gratidão eterna por estarmos juntos. Nos vemos nos próximos vídeos. E aí E aí E aí